Prefeito de Morro Agudo cria a Secretaria de Relações Institucionais no fim do mandato. O projeto foi aprovado na Câmara, mas os vereadores que votaram contra destacam que a nova pasta é desnecessária e vai gerar mais gasto para o município. Esses três vereadores de Morro Agudo são contra o projeto do Executivo que criou a Secretaria Municipal de Relações Institucionais e mais o cargo de chefe da Casa Civil. Mas eles não conseguiram impedir a aprovação porque são minoria na Câmara. Nós votamos contra, sim. Com certeza esse projeto é inviável mandar dois meses antes de ficar bauando e pela situação financeira que está passando na Prefeitura. Então nós não concordamos com esse projeto que foi enviado pelo Executivo. Deveria ter passado pelas comissões para ser melhor analisado, ver toda a situação desse projeto antes de voltar ali. A justificativa que veio com o projeto é que ela seria responsável por fazer o relacionamento da Prefeitura com outras esferas, com outros governos, exemplo, com a Câmara, com o Judiciário, com esferas do Governo Federal e Estadual, que eu entendo que já é uma competência do próprio prefeito ou do seu secretário de governo e do seu secretário de modo geral. Eu votei contra pela imoralidade do projeto, especialmente. Apesar dela também eu entender que vai contra a lei de responsabilidade fiscal, faltam dois meses para terminar o mandato e cria-se uma secretaria que vai gerar despesa, uma despesa que, ao meu ver, é desnecessária ao município nesse momento. Ela não traz um benefício direto à população, que é quem a gente deve atender, é para quem a gente trabalha. A Prefeitura terá uma despesa a mais de quase R$ 180 mil por ano só de salários, dos cargos do novo secretário, assessor da pasta e chefe da Casa Civil, fora os encargos e custos com os trabalhos. O presidente da Câmara não precisou votar porque não houve empate, mas ele também questiona essa decisão. É um projeto que vem ao apagar das luzes do mandato e que tem uma inconstitucionalidade, tanto por não ter apresentação do impacto, mas também do prefeito e do vice-prefeito eleito, que hoje são vereadores, votarem. Então, se é um projeto que vai beneficiar eles, eles não poderiam votar, teria que ser convocado os suplentes deles para sim ter votado. Seis anos com o prefeito que está, não teve a secretaria para criar esse diálogo. Qual o motivo de ser criada em um mês e meio antes do final do mandato? Então, ela já vem com vício. É uma secretaria que vai para o mandato que vem. Como que os dois maiores beneficiados votam a favor dessa secretaria? Então, no nosso entender, é isso. A gente queria que o projeto fosse para as comissões para ser analisado e a gente pesquisar até sobre isso, essa viabilidade, se eles podem ou não votar. Nós entendemos que não pode. Da parte do Executivo, a justificativa para a criação da Secretaria de Relações Institucionais é para ter um representante dedicado a interagir com outras instituições, como os poderes legislativo, judiciário, com a própria população e outras entidades. Sobre possível inconstitucionalidade, por estar no fim do mandato do prefeito, Vinícius Cruz de Castro, o assessor de planejamento, explicou. Existe o artigo, se não me engano, 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal que traz essa proibição. Entretanto, no caso em tela, houve-se apenas a criação do cargo. Até o momento não houve-se nomeação. E mais, nós não podemos fazer, como a própria jurisprudência, a doutrina, a própria orientação do Tribunal de Contas especifica, não é uma leitura clara e fria da lei. Você tem que perceber, efetivar, para caracterizar a punição, tem que haver realmente um aumento de despesas. Apenas a criação do cargo não gera nenhum aumento de despesa. Vai ser enviado para a Câmara Municipal, nessa data, um novo projeto de lei, havendo a compensação, ou seja, apenas não criou-se encargos, houve a compensação para, mais uma vez, não ter qualquer aumento de despesa. E o nosso limite de gastos que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina está bem abaixo ainda do limite providencial. Pelo esclarecimento, a secretaria foi criada e pode ficar para o próximo prefeito fazer as nomeações. Eu acredito que seja, talvez, algum acordo com o próximo prefeito, alguma coisa nesse sentido, porque não tem razão para criar uma secretaria faltando dois meses para encerrar um mandato. Se realmente fosse uma secretaria necessária, ela deveria ter sido criada no início do mandato, para criar realmente uma relação entre a Prefeitura e os outros governos, os outros poderes, enfim. O advogado Gustavo Bugalho fala sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, nesse caso, pode estar sendo desrespeitada. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela proíbe a criação de novos cargos que, eventualmente, tragam despesas para o município, nos últimos 180 dias do mandato, que é o caso agora. Além disso, existe um entendimento na Lei de Responsabilidade Fiscal que não se pode sancionar a criação de cargos nesse período. Então, há uma legalidade duvidosa em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal que prevalece em relação a uma legislação municipal. Outra questão que pode comprometer a criação dos novos cargos é a maneira como aconteceu a votação do projeto, sem passar pelas comissões da Câmara. Foi uma votação a toque de caixa que, aparentemente, pode ter tido até vício formal, porque o protocolo do projeto de lei foi no dia 31 do 10, a votação já foi na sessão imediatamente seguinte, no dia 4 do 11. Normalmente, o que acontece? Se protocola o projeto de lei, há a leitura do projeto na primeira sessão subsequente e, uma vez lida, ou melhor, lida o projeto, esse projeto vai para as comissões, entre elas a de Constituição e Justiça, que é justamente quem vai verificar a regularidade com a legislação federal e a Constituição desse projeto. Só depois disso, a não ser que haja uma dispensa votada em plenário, só depois disso é que poderia votar o projeto de lei. E isso traz uma nulidade, uma possível nulidade, por vício formal, uma inconstitucionalidade. Gislene Lopes, de Morro Agudo, para o Jornal da Clube. A oposição da Câmara informou que o projeto da Prefeitura de exoneração de cargos foi aprovado pelos vereadores, mas afirma que o problema orçamentário ainda persiste com a criação da nova Secretaria de Relações Institucionais. Vamos falar mais sobre esse assunto agora? Conosco no nosso núcleo de jornalismo está o doutor Vinícius Bugalho, advogado. Doutor, prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. mesmo com as justificativas do Executivo de que a Secretaria de Relações Institucionais, por enquanto, só foi criada, sem ocupação dos cargos. Isso pode no fim do mandato, doutor? Boa tarde. Boa tarde, André Costa, Nossa Franca, do Imperador, e a todos que assinam o Jornal da TV Clube. Não pode, é vedado, Constituição Federal, lei de responsabilidade fiscal, como disse o doutor Gustavo Galho, que é um estudioso do assunto. artigos 14, 16, 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma série de inconstitucionalidades por quebra do princípio constitucional da simetria, ou seja, uma verdadeira operação tabajara em fim de mandato e de que não resiste a um minuto de análise constitucional e que pode, inclusive, sofrer sérias sanções se o futuro prefeito resolver levar adiante essa patacoada. É justamente isso que eu ia questionar agora, doutor. Pelo que a gente conseguiu entender, a secretaria foi sim criada e agora fica para o próximo prefeito fazer essas possíveis nomeações. Justamente. Como que o prefeito vai criar e nomear cargos em que sequer existe uma estimativa de impacto orçamentário que é obrigatório? Eu liguei em Morragudo para algumas fontes, dentro do sigilo constitucional da fonte e não existe ainda o estudo de impacto orçamentário que devia vir na forma de anexo a esse projeto de lei que vai custar R$ 293 mil para o bolso do contribuinte de Morragudo. No momento em que atual prefeito, ele coloca uma pegadinha para que o futuro prefeito possa ser réu em uma ação popular por ato lesivo ao patrimônio público. Talvez seja o momento dos vereadores da Câmara ainda assumirem a culpa, assumirem o erro e baixar uma lei, votarem uma lei revogando essa coisa mal feita, mal ajambrada e de que, infelizmente, vai causar sérios danos. E eu também observei e vou lhe responder um pouco mais de que existe outra inconstitucionalidade nesse projeto de lei. Doutor, outra situação que pode comprometer a criação desses novos cargos é a maneira com que aconteceu essa votação sem passar pelas comissões da Casa de Leis. Essa é uma fase importante e necessária também. Importante e necessária quebraram o regimento interno, jogaram na lama o regimento interno, a lei orgânica do município, pois é obrigatório o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e também o necessário parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e, certamente, Contabilidade. E o que fez a senhora Câmara? Ao momento de rapidamente votar isso, não se deram conta, ao detalhe de ver, que esses cargos estão em sobreposição, a chamada sobreposição do direito administrativo. Basicamente, são uma reprodução do exercício de uma função do secretário municipal de relações institucionais para com o chefe de casa civil. As funções se cruzam e, no momento que se cruzam, há uma chamada inconstitucional de material e é um chamado trem de alegria na qual a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Tribunal Bandeirante, tem coarquitado mediante declarações posteriores de inconstitucionalidade, como foi o recente trem da alegria, julgado inconstitucional e brilhantemente abordado pelo Jornal da Clube, aqui no caso de Ribeirão Preto. Então, há inconstitucionalidades formais, materiais gravíssimas e que sujeitam o futuro prefeito a uma possível ação popular ou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, caso ele queira nomear esses futuros servidores em cargos de provimento efetivo, inclusive sendo um dos cargos de natureza eminentemente técnica. A Prefeitura de Morro Agudo também criou um projeto para ser votado lá na Câmara, determinando exoneração de alguns cargos que não estão ocupados para dar lugar aos das secretarias. Isso pode ser uma manobra contábil para ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, doutor? É um erro tentando justificar outro erro, André. Um erro contábil para tentar justificar outro erro contábil. É inconstitucional, formalmente inconstitucional, formalmente e materialmente inconstitucional e talvez a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, através de seus dígitos integrantes do Ministério Público, tenha que intervir na questão para evitar uma lesão aos cofres públicos do município de Morro Agudo, com grave quebra ao princípio do artigo 37 caput da Constituição Federal. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Um abraço e até a próxima, doutor. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.